Sabe por que que você não deve se meter com um hipodril? Eu vou explicar bem direitinho do porquê. É justamente por causa disso. Estão vendo as diversas carcaças que tem aqui em volta? Eles, no caso, tentaram me ofender e aí eu tive que dar um trato neles. Ó, derrotei o espino, derrotei aqui os monolofossauros. Brincadeira, galera. Eu só cheguei aqui e tava essa bagunça mesmo. E caraca, velho, eles lutaram contra um espinossauro aqui. Pelo que parece, três deles foram derrotados, a menos que tenha mais algum escondido aí no meio do mato. O que eu acho difícil, porque eu corri aqui em volta e não achei mais nada. E também não encontrei, acredito, que o grupo dos monolofossauros que lutaram contra esse espinossauro. Eu acho, eu tô pensando aqui por cima, mas eu acho que de repente eles lutaram contra o espino e aí acabou que eles faleceram, todos. Eu acho que só tinha três. Mas é difícil pensar que três monolofossauros derrotariam um espino. Se bem que os monolofossauros, assim como os dilofossauros, têm bastante sangramento. Então, pode ser que eles tenham conseguido derrotar a base disso. Eu sei lá, pensando bem, não tem nada a ver. E eu estou aqui perambulando perante o Titan Lake e à procura de outros hipodrills. Alguma manada de repente pra gente, né, se ingressar. Ou eu posso também localizar algum local pra eu ficar, não tem problema. Mas eu vou correr daqui porque pode ser que tenha carnívoros ainda com aquela carcaça. Eles só não chegaram ali, podem estar, sei lá, em algum outro local. Então eu vou me afastar e deixar as carcassinhas lá atrás. Lá estão elas, aliás, ó. E já estou me afastando aqui do Titan Lake e vou ir em direção aos Jaysers. Que são nessa direção, acredito eu. Lá tem bastante alimento, então a gente pode ficar por lá de repente morando, né, sei lá. Mas eu vou ter que só recuperar aqui um pouquinho porque eu já estou cansado de tanto correr. Vamos ficar bem aqui embaixo, ó. É um bom local pra gente ficar escondido. Aí, eu sei que eu tenho um aspecto meio sinistro, mas a gente não é tão forte assim. Brincadeira, a gente é forte sim. Derrotamos Spino, Mono. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Já estou chegando aqui nos Jaysers. E opa, um já estourou aqui do meu lado. Perfeito. Vamos correndo aqui. Ainda não estou com fome. E tá estourando demais aqui, velho. Não sei se vai ser uma boa ideia a gente ficar por aqui porque tem bastante barulho. Eu tenho sono leve. Brincadeira. Vamos ver se a gente acha comida, que é o que é mais importante no caso, né. Cadê? Não, acho que pra cá de repente. É, e pelo que parece eu vim correndo aqui, né, sem saber se tinha ou não um carnívoro aqui em volta. Mas, tá bem silencioso, né. No quesito de carnívoro mesmo. Porque tá um barulhão esses Jaysers. Utilizei aqui o faro e já localizei aqui uma comidinha pra nós. Eu vou comer e depois tomar água. Aí, pronto. Eu achei até que iria ter mais, mas não. Aí, eu tô comendo, belê. E não tem mais nada aqui em volta. Ih, rapaz. Eu acho que não vai ser uma boa ideia a gente ficar por aqui. Tá, vamos chegar a tomar água e já sair. Acabou de amanhecer aqui. E olha o que que temos. Um filhote de Tiranossauro Rex. Na verdade, um Sub-Rex. Minha primeira vítima. Vamos chegar correndo aqui, ó. Vamos ver se a gente morde ele e sai correndo. Opa. Opa. Ó, eu vou chegar aqui atrás. Toma. Acertei uma mordida nele. Aí, ó. Ih. Ele tá correndo, galera. Olha só o hipodril. Botando moral aqui. Isso aí, corre. Aí, eu tô mordendo. Ah, ele achou que eu ia cair nessa. Achou mesmo que ia conseguir trollar o hipodril. Vai... Eita, nossa. Opa. Brinks. Tô brincando. Fica calmo. Nossa, o cara pegou pesado agora. Ficar agachado, né? É verdade. Pegando uma velocidade a mais. Tá, vambora. Vamos deixar ele ali. E vamos procurar uma outra vítima. Digo, um outro drill pra gente, né? Virar amigo. Olha só. Tem um raptor titanoboa passando aqui do nosso lado. Mandei ameaça pra ele. E eu acho que tem um outro raptor ali atrás. Na verdade, tem uma galera ali, ó. Eita, nossa. Ele tá se virando pra mim. Ó, mandei. E eu acho que... Tô escutando um monte de grito aqui, velho. Olha só. Ele mandou um grito pra mim ali, o Utinha. Vamos correr pra cá. Eita, nossa. Será que vai ter treta ali, ó? Eita, nossa. Olha só. Tá rolando treta ali, ó. Um espinossauro tá mordendo o tiranossauro. E tá o Ziga só observando. Provavelmente esperando um momento pra atacar. Enquanto isso, tá rolando uma caçada ali, será? Parece que sim. Ih, rapaz. O espinossauro conseguiu derrotar o T-Rex. Tá comendo a carcaça agora. Então, beleza, né? E depois falam que eu que sou violento. Ok, já tô me afastando agora da galera. Vambora. Tentar encontrar um outro local. Porque aqui, com certeza, não é seguro. E também não tem nenhum drill pra gente. Eu acho que eu sou o único aqui da ilha. Então, eu acho que um Austro Raptor acabou de me seguir. E ele tentou me morder enquanto eu tava vindo pra cá. Eu até construí aqui, ó. A minha toquinha. Na verdade, eu não terminei porque eu tinha visto ele passando, correndo ali. Aí depois ele voltou. Talvez até tenha ido chamar os amigos dele. Vamos só terminar aqui. Peraí. Pronto. Perfeito. Eu coloquei a minha toca aqui porque... Tem uma vista muito bonita, né? Claro. Qualquer coisa a gente pode se jogar aqui também. Cair lá na água. Capaz, não vou fazer isso. Mas também, claro, é uma ótima camuflagem. Olha só. Eu quase não encontrei a minha casa, aliás. Tá bem aqui, ó. E agora que a gente tem a nossa toca, a gente pode se esconder, né? Claro. Mas também tem comida aqui. Tem água em volta. Então não precisamos nos preocupar. Eu vou entrar aqui. E vamos ficar aqui dentro escondidões. Agora apareceu um Uta aqui. Ele tá ali embaixo. Ele acabou de passar correndo aqui, não me viu? Claro, né? A gente tá mega camuflado com aquela toquinha. Ele foi pra lá, ó. Ó, dei um grito pra ele aqui. Vamos tentar trollar o meliante. Ó, tá passando ali, ó. Tá gritando pra mim. Vamos dar ameaça pra ele. Ó lá. Ele nem tá me enxergando. Legal que eu fico gritando aqui. Pode vir algum outro Uta por trás, né? Olha lá ele correndo. Beleza. Eu acho que ele tá indo embora agora. Caraca, o cara não tá nem aí pra nós, né? Se foi. Nossa. Meu velho. Quase me quebrei. Nossa, quase me quebrei. E lá foi ele, ó. Foi embora. Caraca, galera. Na moral, caí daquela altura ali. Quase que eu me fui. Vamos voltar correndo aqui pra nossa toca, né? Beleza. Vamos entrar? Aí, ó. Ok. Tranquilo. Vamos ficar aqui novamente. Muito perigoso. Eu acabei de descer ali pra tomar água e o cara tá aqui em cima. Acredito eu até que seja o mesmo Uta. Eita, nossa. Tá ali, ó. Tô vendo. Ele vai cair. Quase que ele caiu. Vamos chegar e morder ele. Caiu. Se foi. Ah! O cara caiu, velho. Caiu daqui de cima. Olha lá ele. É bom, galera. Então é com isso que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu ia atacá-lo, mas nem precisou, né? O cara simplesmente caiu dali de cima. E valeu a todos. Muito obrigado, então. Valeu. Até mais. E vamos descer aqui pra ver aquela carcassinha ali do Utinha. Ah, e lembrando que caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição. Ou no tópico fixo. E também tem o site oficial. Tudo certinho. Olha a carcaça aqui da Titanohaptor. Ou Titanoboa Raptor também. Muito bom. Vamos comer aqui um pouquinho. E vambora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto